Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dois novos casais surgiram, pelo menos surgiram no mundo das fofocas É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu quero começar esse vídeo falando de uma indireta Sim, meus amigos, eu acho que é uma indireta Tá todo mundo comentando aqui na Turquia e eu confesso que depois que eu li, eu também achei que era uma indireta A atriz Melissa Aslan foi capa da revista Gardarop, ela deu uma entrevista E na entrevista ela não poupou indiretas E por que é indireta? Porque ela estava em um relacionamento de aproximadamente um ano E recentemente os dois terminaram Nós sabemos disso porque os dois trucaram um follow há mais ou menos um mês atrás E por isso todo mundo acha que é pouco provável que ela não estava se referindo ao seu último relacionamento Vamos lá ao que ela disse Mas primeiro, somente a título de informação, ela disse que tem um desejo de interpretar uma heroína E que tenha poderes especiais Ela cita a mulher gato, por exemplo O que é um pouco peculiar, porque a mulher gato não tem poderes especiais, né? Até onde vai o meu conhecimento, mulher gato não tem poderes especiais não Ela é só uma mulher, não é? Bom, enfim, vamos lá para as indiretas Percebi que quanto mais você valoriza uma pessoa, mais inútil ela se torna Então aprendi a não colocar ninguém antes de mim Eu estou atualmente em um período de autodescoberta Eu não é uma indireta? É, eu acho que é uma indireta, hein? Final de relacionamento é sempre muito triste Chucru, com uma nova namorada Há muuuito tempo atrás Eu li uma notícia que explicava o porquê que o Chucru era tão reservado assim Vocês já devem ter percebido que essa daqui, eu acho que é a primeira mulher no ano Em que o Chucru é apontado por estar supostamente envolvido em um relacionamento amoroso Eles diziam na notícia que o último relacionamento dele tinha sido muito traumático Que a ex dele era uma pessoa que queria muito a fama Isso teria deixado ele um pouco traumatizado E por isso ele teria decidido que ele não abriria mais nenhum relacionamento ao público Era isso que diziam Diziam que ela queria ser mais famosa do que ele Gente, é uma confusão Essa notícia diz que o Chucru foi visto num bairro chamado Etler Ele estava acompanhado da atriz Bouchra D'Ebe Ela teria entrado em pânico quando viram os paparazzis Ela estava segurando no braço do Chucru Que pra mim não significa nada E eles ficaram conversando por volta de 3 horas Aqui tem uma foto dos dois conversando Bom, esse lugar aqui não tem nada de romântico Eles estão falando que é romântico Tá parecendo mais uma padaria, não parece, gente? Bom, eu acho que isso daqui é fake news Aqui no final, eles dizem que quando eles viram os paparazzis A Bouchra disse Fomos pegos Mas eu acredito que ela fluísse em um tom de ironia E o Chucru respondeu aos paparazzis Quando eles disseram Obrigada, meus amigos Não, não tá com cara de que é um casal não, viu? Fake news Ela levou até um caderno aqui, ó Pra anotar as coisas, né? Próximo Aqui novamente os dois Nossa, ela tá bonita nessa foto, né? Muito linda Essa roupa aqui dela, só por Jesus na causa Tá parecendo um policial, né? Com um distintivo no pescoço Roupa feia Próximo Aitia e Muratiboz Gente, preciso dizer antes de tudo Que embora eu não traga aqui pro canal Todo mês arrumam uma namorada pro Murat Então, na minha opinião, isso aqui também é fake news Aitia acabou de terminar o relacionamento dela Não acredito que isso seja verdade Não é a primeira vez que eu vejo essa notícia também Eu vi na semana passada Mas é a primeira vez que eu tô trazendo aqui também Essa nota diz que eles vincularam na semana passada Uma notícia dizendo que os dois estariam juntos E que os dois teriam se conhecido em uma festa E agora eles trazem a informação De que eles não se conheceram em uma festa Na quinta-feira passada E sim, há dez dias atrás E que desde então Os dois estão em um relacionamento amoroso Mas que eles querem manter o relacionamento em off Um relacionamento discreto, longe das câmeras Outro que eu acho que é fake news O que que vocês acham? Já que eu falei da Aitia Deixa eu falar do Alpe Recentemente a nova série dele estreou Yurek Chakmazan E ele vem recebendo críticas muito positivas Em relação à atuação dele O Alpe tá muito diferente mesmo nessa série E eu acredito que ele tá fazendo um excelente trabalho Vários elogios aqui pra ele A cena em questão que eles estão elogiando É a cena em que ele vai velar a mãe que morreu O Alpe disse que Foi uma cena muito difícil pra ele fazer Que ele até demorou pra voltar Pra realidade Eu ia falar voltar pro corpo Mas não Voltar pra realidade Alguém aqui neste canal está assistindo Yurek Chakmazan A audiência deles está boa E o personagem do Alpe é meio Transtornado Bom meninas É isso que eu tinha pra falar pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.